Voltamos a falar da adolescente de 17 anos de idade. Vocês lembram dela? Aquela menina que perdeu 80 a você do couro cabeludo em uma brincadeira, numa corridinha de kart, após o cabelo dela engarranchar no motor do veículo lá no Paranuá. Ana Bianchini, ela está ao vivo com a gente. Aninha, vem pra cá, temos aí a atualização do estado de saúde dela, que é o que mais me preocupa agora. É com você, querida. Temos sim, Fred. A nossa equipe está em cima desse caso desde que tudo isso aconteceu ontem. Inclusive, nós fizemos uma cobertura completa diretamente aqui do Agarrão, Hospital Regional da Zanorte, onde a Eloísa está internada desde segunda-feira. Tudo isso aconteceu no domingo, mas inicialmente ela foi levada para o hospital de base e depois transferida aqui para o Hospital Regional da Zanorte, onde continua internada e já passou por pelo menos duas cirurgias. Ontem nós informamos a respeito da primeira cirurgia da Eloísa e hoje ela passou por mais uma cirurgia, uma cirurgia de limpeza também ali, um processo para crescer uma nova pele e também um processo de raspagem dos ossos. Mas quem vai explicar melhor tudo isso pra gente é o Breno, que está aqui ao meu lado. Ele que é namorado da Eloísa, que estava com ela no momento do acidente e que também está acompanhando a Eloísa aqui no hospital, desde que tudo aconteceu, dando todo o apoio necessário para a namorada de 17 anos. Ô Breno, hoje ela passou então por mais uma cirurgia. Como que foi essa cirurgia e como que ela está agora? Ela passou por essa próxima cirurgia, onde eles fizeram a limpeza novamente. Eu havia publicado nas redes sociais dela que ela não iria colocar, no caso, a bomba a vácuo agora. Esse processo era pra ela colocar essa bomba a vácuo, que é a bomba que, no caso, estimula a carne na região da cabeça pra que ela possa finalmente fazer o enxerto, colocar a pele e, né, voltamos à vida normal. Tá? Aí, só que o resultado da cirurgia foi muito bom. Foi retirada a gordura dos flancos e ela conseguiu, no caso, enxertar essa gordura na parte óssea pra poder, mais pra frente, a gente conseguir fazer o enxerto da pele. Então, a cirurgia teve um avanço muito bom, ela respondeu muito bem. Foi um prazo de, mais ou menos, três horas de cirurgia, né, que ela sofre esse processo, né, no caso, da raspagem dos ossos e do enxerto da gordura dos flancos. E aí, ela conseguiu colocar, respondeu muito bem e a resposta foi tão boa que ela já conseguiu botar essa bomba a vácuo. Inclusive, agora, ela já está com a bomba a vácuo. Ela está, no momento, sedada, né, com a anestesia do procedimento. Mas, assim, o retorno dos médicos é que ela respondeu muito bem. Foi um sucesso a cirurgia. A gente está muito feliz. Inclusive, queria aproveitar pra agradecer todo mundo que mandou uma mensagem lá pra ela. Todo mundo que agradeceu e orou por ela, porque realmente é muito importante o suporte nesse momento tão delicado. E, Breno, vocês, inclusive, precisaram acionar a justiça pra conseguir esse procedimento do curativo a vácuo. Vocês conseguiram uma eliminar. Nesse quesito, aconteceu tudo conforme vocês estavam esperando. A gente fica feliz pela recuperação da Heloísa. E eu quero saber, ela está consciente agora? Ela está conversando? O que ela fala a respeito do acidente? Ela está esperançosa com todo esse procedimento? Agora, lógico, depois desse susto todo. Tá. Ela, por incrível que pareça, ela continua, assim, de certa forma, bem mentalmente. Ela sabe que a prioridade, no caso, é a vida dela. Entende? Então, ela está muito bem, muito bem mesmo, mentalmente. Claro que ela se abala, né, de vez em quando, não tem como. Ela gostava muito do cabelo. Era, assim, é uma dor que é inexplicável o que ela sente, né, o que ela está sentindo. Mas, dado as situações, ela está muito bem. Eu converso com ela. Ontem ela sorriu bastante. Ontem ela estava muito bem. Conseguiu caminhar um pouco pelo hospital. É, realmente, assim, é milagroso, assim, o resultado que ela está tendo. E é um processo longo, né? A gente sabe que não vai ser agora. Então, a gente vai caminhando cada etapa e na esperança dela ficar cada vez melhor. E como é que está sendo para você e para a família da Heloísa toda essa adaptação de rotina? Vocês que moram longe daqui. Como é que vocês estão fazendo esse revezamento e sem expectativa de alta? Então, até o final do procedimento, né? A gente, por enquanto, a gente tem uma boa relação, né? A gente foi se unindo. Está todo mundo se unindo aqui, revezando para dormir com ela, para cuidar dela. Então, isso também reflete muito na forma que ela está psicologicamente. Que, apesar de que fisicamente ela está abalada e também um pouco, né? Por causa do grande, né? Por causa do cabelo. Mas ela também está muito feliz com o suporte que ela tem recebido. Inclusive, ela fala isso diariamente. Ela está muito feliz. A avó dela acabou de vir de Recife também para vir dar mais um suporte para ela. Ela tem muito carinho. Então, assim, toda a família a gente tem se adaptado nessa nova situação. Uma situação que aconteceu exatamente do nada. Então, a gente parou tudo. Pegamos uma licença do emprego. Outros tiveram que parar de trabalhar para poder dar esse suporte para ela. E tem sido crucial. A gente sabe que é uma situação que impactou não só a Eloísa, mas toda a família. Você também. Como é que está essa questão psicológica? Ela está tendo algum acompanhamento aqui dentro do hospital? Os médicos falaram alguma coisa nesse sentido para vocês? Sim, sim. Ela tem, no caso, a psicóloga que acompanha ela. Que acompanha do hospital, né? E a gente também tem estudado para poder contratar uma psicóloga realmente só para ela. Porque ela vai precisar bastante de um suporte emocional agora. Perfeito, Breno. Muito obrigada. Fred, lembrando, então, que esse acidente aconteceu no Carte do Paranoá no último domingo. Enquanto a Eloísa comemorava o aniversário do Breno. O Breno, que agora fez 18 anos, a Eloísa tem 17 anos. A gente esteve no Carte, no local onde isso tudo aconteceu. Nós vimos ali toda a questão de segurança no local. Até o momento, a informação que a gente tem, que também tem imagens, é que a Eloísa estava com todos os equipamentos que foram entregues de segurança no momento do acidente. E agora acontece todo o processo de investigação para entender o que, de fato, aconteceu ali no último domingo. Cara, pois é. Ontem, enquanto você falava desse caso, inclusive, eu falei, ó, na boa, a gente tem que ser responsável. Porque o Carte, o responsável do Carte veio conversar com a gente, explicou algumas coisas para a gente, falou como é que funciona a balaclava, falou como é que funciona aquela camisa que você também muito bem descreveu. E a gente viu uma foto de que ela estava com o cabelo para dentro. E agora o que aconteceu? A gente não sabe. Eu não sou perito, eu não sou técnico, nós vamos esperar aí de alguém responsável para nos dar essa resposta. A menina tinha esse cabelo lindo, maravilhoso, gigantesco. Era muito vaidosa, segundo uma professora dela. Eu conversei com ela esses dias, saber que ela já está falando, já está rindo e tudo mais. Porque eu tenho a maior certeza do mundo, Aninha. Até você pode nos responder de forma bem prática. O cabelo para vocês aí é quase que a parte mais essencial que vocês têm aí, né, do corpo, do rosto, que deixa vocês cada dia mais belas aí. E ela agora vai entrar num processo gigantesco, que não é, sabe, pequeno esse processo. Não vai ser de um dia para a noite que ela vai conseguir de volta o cabelo dela. Mas que Deus abençoe que volte tudo certinho. Que volte tudo certinho. Não vou ser leviano de falar do CART. Deixe que as autoridades aí falem com a gente. Eu até agradeço para caramba. Eu gosto, sabe, Aninha, quando alguém, sabe, vai lá e dá a cara e responde, fala o que tem que falar, não sabendo se está errado ou certo, dando a parte dele. Eu estou indignado com o tal do secretário de mobilidade que até agora não deu as caras em uma outra reportagem. Agora o dono do CART, não, mesmo nessa tragédia, mesmo nisso tudo acontecendo, o cara foi lá e conversou com a gente. E a gente bate papo aqui com toda a família e a gente vê que o suporte da família faz a diferença. E que menino espetacular, viu? É outro moleque de 18 anos de idade. 18 anos de idade que está ali à frente, inclusive. E já falou com a gente ontem, falou com a gente hoje. Aninha, se você puder, transmita o meu abraço para toda essa família aí também, tá bom? Beijo grande para você, Aninha. Valeu, valeu mesmo.